E o nosso show começa com uma rainha da música popular brasileira e uma das vozes mais lindas que o Brasil conhece, Angela Maria. Chegou bem mais cedo do que eu esperava, carregou-me no colo e atirou-me na cama, abriu o armário e vestiu seu mais velho e surrado pijama. Fechou a janela de frente pra rua e olhou para mim, me senti toda sua. Ligou a vitrola que havia no canto e depois colocou um disco de acalanto. Sentou-se ao meu lado, me olhando calado e a seguir me abraçou. Me deu muitos beijos, matou seus desejos e depois levantou. Me pisou, me xingou, me humilhou e não disse o motivo. E o pior disso tudo é que eu sei, que sem ele eu não vivo. Não adianta eu querer me enganar, noutros braços tentar esquecer. Esse amor dia a dia me mata, mas é a minha razão de viver. Não adianta eu querer me enganar, noutros braços tentar esquecer. Esse amor dia a dia me mata, mas é a minha razão de viver. Saiu bem mais cedo do que eu esperava, não se despedir, nem falou se voltava. E eu como sempre jurei pra mim mesma, esquecer esse amor que me arrasta e me gasta. Não adianta eu querer me enganar, noutros braços tentar esquecer. Esse amor dia a dia me mata, mas é a minha razão de viver. É, que beleza, que coisa gostosa. A Record. Olha, vejam vocês. É o prêmio Maria Helena Silveira. O prêmio Chico Viola. E o prêmio Roquete Pinto. Todos esses prêmios e mais outros que no momento eu não me lembro, eu recebi aqui na Record. Record, como era e é chamada. Record, a casa da família. E eu volto depois de 40 anos, depois de 40 anos, aqui na Record novamente, com a mesma festa, a mesma alegria, o mesmo entusiasmo. E com gente que eu estou conhecendo agora e que está me conhecendo também, porque vocês não eram daquela geração, vocês são dessa. Para vocês verem que a Record realmente é a continuação da nossa família, da nossa casa. E graças a Deus ela está em evidência e vai ficar muito mais, contando sempre com a colaboração de vocês e dos seus espectadores. Parabéns, Record, a nossa casa. Hoje, eu quero a rosa mais linda que eu vejo. Quero a primeira estrela que vier, para enfeitar a noite do meu bem. Hoje, eu quero a paz de criança dormindo, e o abandono de flores se abrindo. Quero a alegria de um barco voltando, quero ternura de mãos se encontrando, para enfeitar a noite do meu bem. Hoje, eu quero a alegria de um barco voltando, 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 quero ternura de mãos se encontrando, para enfeitar a noite do meu bem. Ai, como esse bem demorou a chegar, eu já nem sei se terei no olhar, toda a ternura que eu quero lhe dar. Quero a alegria de um barco voltando, câuva ovás se encontrando a honra.